Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando é o pai do gamer, galera. Vou trazer mais um grande jogo pra vocês aqui, hein? Dessa vez vou trazer um jogo bem diferente aí. Call of Duty Black Ops 2 Aproveitar que o jogo tá grátis pro final de semana aí na Steam E fazendo um vídeo aí pra galera aí, beleza? Call of Duty foi um dos jogos mais esperados de 2012 Editado 3 de novembro de 2012 para Microsoft Windows Playstation 3, Xbox 360 Wii U foi lançado dia 18 de novembro Call of Duty Black Ops 2 com vocês Então, pedindo a opinião da galera aí, galera Tipo assim, o jogo foi lançado em 2012 Será que ainda vale a pena comprar esse jogo, galera? Pra trazer o vídeo pro canal aí? Eu até que gostei do jogo aí E dá uma opinião, hein, galera? Compro ou espero um... Ou um novo Call of Duty, ou... Dê essa opinião, hein? Vocês que joguem em Call of Duty Vale a pena sim ou não Pagar 100 reais no jogo Morreu Olha só, velho, cara Tocou na panela Caralho, velho, é 23 agora Ai, Maurício morrendo Isso que eu gosto do Call of Duty, cara Quando eles colocaram esse negócio aí de mostrar como você morreu, cara Nossa, eu curti muito, velho A Sniper é a arma mais difícil que tem pra jogar Cara, agora não dá mais lag É que tipo, eu tirava os caras e levava uma hora pra tomar o tiro Não tira de Sniper nenhum aqui Pera, tá tentando botar um negócio aqui Pô, matei um aqui nas fotos Explodiu um van aqui, matei mais outro Esse A, B, O, da... Caramba, tá batendo certo Você não pode dar o tiro errado, né Se você dá o tiro errado, você morre Tem que dar pra matar Tomou o bestilho, tomou o bestilho Morri também Morri que matou umas marinhas morrendo também Ficou durmando lá Me matou, ficou durmando no meu corpo Eu que logo, eu tinha um cara nas minhas costas, velho Não deu tempo O Beto fez bem agachado, pô, ele agacha Melhor que cara que eu tinha agachado Meteu um... Um míssil aqui que afundou tudo. Vou pegar um míssil aí.